Se você tem mais de 30 anos e morava no Rio na década de 80, deve se lembrar dessa vinheta. Ou dessa outra. Fluminense FM Maldita A Maldita estreou no dia 1º de março de 1982, às 6 da manhã. Agora nós estamos entrando no ar com a brancura da ousadia, o calor da criatividade, a independência audaz e faminta dos tempos modernos. É uma homenagem a todos aqueles artistas, músicos, aos escritores, aos grandes cineastas que pensavam diferente da massa. Por isso, uma rádio maldita, por isso, Fluminense FM Maldita. As histórias da rádio estão contadas na exposição Maldita 3.0. Fotos, LPs e equipamentos são relíquias. Lembranças das dificuldades que um grupo de jovens radialistas enfrentava para pôr a rádio no ar. Aqui, os visitantes encontram instrumentos doados por artistas como Kassia Heller, Legião Urbana e até uma guitarra autografada por Noel Gallagher do Oasis. Os fãs de rock que acompanharam a primeira transmissão da rádio não esquecem. Eu cheguei em casa, namorava com meus pais, era solteiro e já trabalhava, vim trabalhar, liguei o rádio por acaso. Aí estava ali rolando Song Remains the Same, do Led Zeppelin, ao vivo, que é do filme. E eu falei, caramba, o que é isso? Aí depois vi que era uma rádio rock que estava começando, porque eu não tinha ideia de que começaria uma rádio rock. Ele fez parte da minha vida sempre, enquanto existiu, eu via. A Fluminense quebrou barreiras e estabeleceu uma relação diferente com o público. Quando o ouvinte não gostava de uma música, ela saía do ar. Com isso, a rádio pulou do último para o terceiro lugar na audiência no estado. Foi a única rádio, o único veículo de comunicação naquela época ali, que soube entender e deu ouvidos o que a galera mais nova queria falar. Através das músicas, através das entrevistas que rolavam, através das promoções. Era exatamente o que a galera estava esperando por aquilo. A Maldita também fazia promoções inusitadas, como as que os ouvintes tiveram que levar um pote cheio de formigas para o aterro do Flamengo. Tudo para ganhar uma camiseta da teatral banda britânica pós-punk, Adam and the Ants. A rádio também inovou ao montar um time somente de locutoras mulheres. A Fluminense fez toda a diferença, ela mudou o mercado e eu posso dizer que todas as locutoras que trabalham hoje em rádio tiveram na Fluminense um sonho. Viram ali, pô, é possível seguir essa profissão e realizar meu sonho de trabalhar em rádio. A Fluminense foi fundamental para isso. Autora de um livro que narra a história da Fluminense, Maria Estrela conta que a Maldita ia na contramão das rádios comerciais e abriu espaço para o rock nacional. A emissora foi pioneira ao apresentar bandas como Legião Urbana e Paralamas do Sucesso ao Grande Público e recebeu vários prêmios. Isso foi o grande diferencial da Rádio Fluminense, foi ela captar um período em que existia uma quantidade enorme de bandas de qualidade no Rio, em Brasília e em São Paulo. Abria esse espaço e depois ela fez uma parceria com o próprio Circo Voador, que foi o rock voador. Então as músicas que tocavam na rádio tocavam de noite no circo. E quem por acaso não tinha escutado aquela música, mas estava lá no circo vendo o show, sintonizava na rádio e uma coisa alimentava a outra. Então foi um período muito rico para a música brasileira. Em 1994, a Fluminense FM encerrou as atividades. Nos anos 2000, a Maldita voltou a funcionar em AM, mas como afiliada. A exposição fica em cartaz até novembro no Imperator, no Meia. Agora nós estamos entrando no ar com a brancura da ousadia, o calor da criatividade, a independência audaz e faminta dos tempos modernos. E aí 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 E aí